Minha gente tocantinense, vocês sabem muito bem do meu compromisso, o compromisso que assumi quando fui eleito senador da República, com o voto e com o apoio de todos vocês, com o nosso Estado. Em várias ações que até então eram inéditas para o Estado. Por exemplo, trazer ao Tocantins a Codevast, uma empresa pública importante que já está fazendo asfalto e infraestrutura, fará pontes e uma série de benefícios aos 139 municípios e, principalmente, vem colaborando com vários equipamentos para os produtores rurais para melhorar as estradas do nosso Estado. Tudo isso no trabalho em conjunto com o governador Mauro Carlesse, com a bancada federal, pois cada um tem colocado o seu recurso para os seus municípios. São várias iniciativas de todos os parlamentares e nós reconhecemos tudo isso. Há dias atrás, fiz um compromisso com o grupo da BR-235 em lutar junto ao governo federal para a realização dessa grande obra que será a redenção para o centro do país, ligando o Nordeste aos pontos de exportação e dando ao Mato Piba a verdadeira condição de escoar a sua produção. Falamos com o ministro Tarcísio, conversamos com ele sobre as condições técnicas da obra e, logo em seguida, abrir até a possibilidade de termos um maquinário permanente de manutenção dessa estrada até que possamos realizar o projeto, já que o EVTE está ficando pronto, mas o projeto executivo e os recursos necessários para a retomada definitiva da 235 no trecho do Tocantins, completando o trabalho que os nossos queridos amigos parlamentares do Piauí, do Maranhão e dos outros estados fazem com relação a essa estrada. Hoje foi um dia de muita alegria, porque pude, além de outros assuntos, conversar com o relator-geral do orçamento, o senador Márcio Bittar, conversar com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e fazer um compromisso público com o Estado do Tocantins de apresentar a emenda, na emenda de bancada, que cabe a cada parlamentar priorizar e apresentar a emenda de recursos para a 235. E fui acompanhado, nesse meu movimento, a solidariedade e o apoio daquele que todos nós depositamos a nossa confiança e que vem fazendo um trabalho espetacular como presidente da República, conversando diretamente com a sua gente. Por isso, com muito orgulho, posso dizer que estamos, a partir de agora, oficialmente, na luta pela 235, contando com o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero dar um abraço a todos, que Deus nos ajude nessa grande luta, porque a gente sabe que a 235 é a redenção para milhares e milhares de famílias que vão ter emprego, vão poder produzir e gerar emprego e renda no nosso Tocantins e no nosso Brasil. Por isso, a minha gratidão e uma palavra breve do nosso grande presidente, Jair Messias Bolsonaro. O BR-235 é o sonho de vários estados brasileiros e a palavra do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Só faltou uma coisa, que é a emenda de bancada, a autoria dele. O mais importante recurso está garantido, então, já acertado com o governo, com o ministro da infraestrutura, do Carcijo, que o mundo conhece o seu potencial. Então, dizer a todos que, se Deus quiser, essa obra agora sairá do papel para a realidade. Muito parabéns. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao governo aí. Parabéns ao produtor Betinho. Todos os apoiadores de Jair Bolsonaro aí, todos os amigos do Novo Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto